Você é muito mais que eu sou Está bem mais rico do que eu estou Mas o que eu sei você não sabe E antes que o seu poder acabe Eu vou mostrar como e porquê Eu sei, eu sei mais que você Você é muito mais que eu sou Está bem mais rico do que eu estou Mas o que eu sei você não sabe E antes que o seu poder acabe Eu vou mostrar como e porquê Eu sei, eu sei mais que você Sabe você o que é o amor? Não sabe, eu sei Sabe o que é um trovador Não sabe, eu sei Sabe andar de madrugada Dedo amada pela mão Sabe gostar qual sabe nada Sabe não Você sabe o que é uma flor Não sabe, eu sei Você já chorou de dor Pois eu chorei Já chorei de mal de amor Já chorei de compaixão E é por isso que eu lhe digo com razão Que mais vale ser mendigo que ladrão Sei que o dia de chegar Isso seja como for É que você pra mendigar Só mesmo amor Você pode ser ladrão O quanto quiser Mas não rouba o coração De uma mulher Você não tem alegria Nunca fez uma canção Por isso a minha poesia Ah, você não rouba não Ah, você não rouba não Ah, não rouba não Sabe você o que é o amor Olha a cabeça desse maluco É